Um dos lugares que a gente não pode deixar de visitar aqui dentro do Ver o Peso é essa ala aqui que é totalmente dedicada aos perfumes, aos cheiros, às fraganças. O que o pessoal procura mais aqui? Eu estou do lado da tia Colô e ela vai explicar pra gente o que o pessoal mais procura aqui. Nessa época agora de São João, eles procuram muito como aqui está o banho do São João que é a nossa tradição agora deste ano, fazendo assim esse banho. Nossa, que gostoso. Esse tipo de planta o que é? Essas plantas são as ervas cheirosas que são atrativas, né? Como a chama, o manjericão, o esturaco, a pataqueira, o abrecaminho, o alevante pra levantar. Então essas ervas é que levam no banho do cheiro. Que é pra fazer nessa época agora, fazer o banho do São João, o banho cheiroso. É muito procurado nessa época. Fora isso, o que o pessoal procura pra levar? Geralmente o turista vem pra cá e dá uma olhada nessas fraganças, nesses nomes diferentes que tem aqui, né? A gente tem aqui o... o que a gente pode chamar aqui, ó? Tem vários tipos. Tem o chama. Só Deus pode comigo. O que mais? Tem um monte de nome diferente, ó. Chama dinheiro. Chama dinheiro, chama dinheiro mesmo? Chama-se pra sair e usar com fé. É? Você. Tem o chora nos meus pés, o chega-te a mim, o agarradinho pra ficar agarrado, busca longe pra ir buscar longe, né? Então tem vários tipos, vários tipos de perfumes que nós temos aqui. Tá, ele... e o pessoal... qual é o campeão de venda que o pessoal leva? Qual que eles levam mais? Olha, eles levam aqui, quem vem atrás com amor, leva esse perfume do amor. Que contém, pega no milagre, achora no meus pés, carrapadinho, agarradinho, queira ou não queira, tem que me querer. Então as mulheres, tanto as mulheres como os homens, sempre vem buscar. Quando é pra negócio, vem buscar o abre caminho, o chama dinheiro, e também tem o banho pra descarregar. Então tem pra tudo? Tem pra tudo. O senhor Vicente vai explicar pra nós esse prato que eu peguei. Eu fiquei muito curioso, porque aqui tem o famoso pato no tocupi. Olha, o pato no tocupi é um prato mais típico nosso daqui de Belém do Pará, porque é difícil encontrar ele em outro lugar. E aqui você encontra ele feito da melhor maneira possível. É um prato caseiro, começa assim, assado de forno. Ele assado no forno primeiro? Assado de forno primeiro, aí depois separado as partes e cozido junto com o tocupi e o jambu. O tocupi é um líquido extraído da mandioca quando nós vamos fazer a farinha. Só que pra ser usado ele tem que ser fervido, muito bem fervido, temperado com sal e alho. Aí sim que nós podemos usar pra complementar com os nossos alimentos. Bom, o jambu é essa verdura que dá essa dormência na boca, né? É. Exatamente, o jambu dá essa dormência na boca da gente. E sempre tá acompanhando com o tocupi. E também acrescenta-se a farinha de mandioca, que é tudo feito da mandioca. É, inclusive o prato aqui eu montei, de acordo com o que o Sr. Vicente ia falar pra mim. Arroz branco, o tucupi, que é o pato no tocupi com o jambu e aquela farofa. Farinha de mandioca, exatamente. A farinha natural da mandioca só, torradinha, sem condimento nenhum. Digamos que acho que é o mais típico prato aqui de Belém. É, o mais típico de Belém do Pará é o pato no tocupi. E feito como se deve aqui no Lá em Casa, é um local que a gente recomenda. Eu vou experimentar e vou dar mais alguns toques pra vocês. Restaurante já há 45 anos aqui na cidade. Começou a ser pimenta tradicional. Pimenta. Ah é, falta pimenta. Hum, molhadinho. A princípio parece que a gente tá comendo uma verdura normal, uma escarola. Mas ele tem uma, sei lá como explicar, parece que a gente acabou de chupar um house. Parece que a boca começa a formigar um pouquinho a ponta da língua. É uma sensação diferente, agradável. Acho que ela completa esse prato aqui, né? Eu ainda não experimentei a farinha. Muito, muito bom. E acabou de chegar a pimenta. Não pode comer sem pimenta, né? Não. Vamos temperar aqui. Essa aqui é brava ou não? É, uma reta média. Então vamos. Amazada ruim no olho. Amém.